Oi gente, começando mais um vídeo pra vocês. Olha, não reparem que eu acabei de chegar na academia, mas vim aqui compartilhar as minhas comprinhas que chegaram. Eu comprei alguns itens daquela linha Wolf, aquela linha de bolinha. Gente, sou apaixonada, quero montar, né, essa coleção. E chegou aqui, abri, já dei uma olhada e falei, não, deixa eu gravar logo, senão vou guardar, vou acabar esquecendo. Gente, é tudo muito lindo, eu estou apaixonada demais, vocês vão ver. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal, deixa um joinha nesse vídeo que ajuda muito na divulgação e me siga lá no Instagram, que é o Laís Cadena, que lá eu compartilho muita coisa. E agora, vamos para o vídeo. E o Fred já se apossou da caixa, olha isso, sabe por quê, gente? Ele ama plástico bolho, ele tá tentando estourar, mas esse aqui, filho, não dá pra estourar, ó. Olha isso, que engraçado. Ele ama. Então, veio tudo aqui nessa caixa da Privalha, gente. Eu estou impressionada com o cuidado, veio tudo assim, ó. Isso aqui pra proteger, tá vendo? Agora, deixa eu mostrar pra vocês que aqui só tá as caixinhas mesmo. Olha, eu não esqueço a primeira vez que eu me deparei com essa linha. Gente, eu fiquei tão apaixonada, eu falei, eu preciso. Aí, de cara, eu comprei o quê? Essa boleira aqui, que eu comprei na promoção, lá na Kamikado. Ela, você não encontra por menos de 100 reais. Essa aí é uma promoção que ela saiu a 60 reais, aí eu aproveitei. E os pratinhos eu comprei em algum site que eu não lembro agora. Eu comprei seis unidades, tá vendo? Tem dois aqui que eu nunca usei. Aí eu deixo assim, porque não tive ainda necessidade. Então, esses foram os meus primeiros itens dessa linha Bolinha. Daí, como eu gosto muito de fazer mesa aposta, e eu amo montar mesa aposta de café da manhã. Tem um tempinho que eu não tô fazendo por conta da dieta, né? Aí, eu comprei essas duas travessinhas aqui, que eu acho a coisa mais fofa do mundo, ó. Pra colocar pão de forma. Ou quando eu fizer pão, que eu amo fazer pão. E esse daqui, essa travessinha, eu quero comprar o açucareiro. Quero comprar dois açucareiros que é dessa linha aqui. Que eu sou apaixonada. Agora, eu vou abrir pra vocês esses outros itens que eu comprei, ó. Esse conjuntinho de quatro bols. Aqui, é o prato de... O prato raso, né? O tradicional. E esses bols aqui também. Ó, aí, esses bolsinhos aqui, eu comprei, mas pra usar como molheira. Olha que lindinhos. Pra colocar frutinha, mel, no café da manhã. E veio quatro itens. Eu só não vou saber dizer quanto eu paguei em cada... No caso, em cada item. Por quê? Porque eu aproveitei a promoção que teve, né? Eu tive 50 reais de desconto em prédio grátis. Então, eu comprei, ó. Esses bols aqui. Esses daqui. Dois pratos. E as duas travessas. No caso, todos esses itens aqui, deu 150 reais. Tá? Mas, gente, olha só. Só um prato desse aí fora é caríssimo demais. Eu comprei com preço muito bom. Essas coisas aqui. Aí, veio essas quatro, né? Esses quatro bolsinhos que eu amo de paixão. Gente, é muito bonzinho. É muito fofo. Muito, muito, muito. Vou chegar pra cá pra mim abrir o outro. Aí, tem esses bols aqui que eu comprei pra quando eu quiser fazer, assim, um almoço. Aí, eu posso colocar o arroz, o feijão, entendeu? Deixa eu mostrar pra vocês. Mas aí, eu tô pensando em comprar um outro jogo desse, porque eu posso colocar a porção individual. Por exemplo, o arroz. Meu arroz do vidro. Cada um com seus potinhos, entendeu? Olha isso, que lindo. Aí, esse daqui veio três. Nossa, podia ter vindo só quatro, né? Por um pouquinho. Porque daí ficaria assim. Por exemplo, o arroz e o feijão, na hora de se servir, ia ser perfeito. Aí, desse aqui veio três. Mas eu amei demais. Super aprovado. Ó. E tem os pratos que eu queria muito, 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 muito. Agora, só falta o suplá pra completar a mesa. O suplá. Falta... Deixa eu ver mais aqui. O açucareiro. As xícaras, eu não tenho pretensão de comprar, não. Deixa eu abrir aqui os pratos que eu vou mostrar pra vocês. Olha que lindo. Eu vou deixar tudo na caixa, gente. Eu guardo tudo na caixa. Olha isso. Que lindo. Calma aí. Deixa eu abrir o olho. E o meu marido ficou apaixonado. Ele gosta de mesa posta. Porque é um... Assim, de criar memórias afetivas. É um meio, né? Da gente marcar. Então, aí minha linha está desse jeito. Minha coleção, né, Lina? Não. Minha coleção está assim no momento. Ó. E o pretinho de sobremesa. Deixa eu mexer o celular pra vocês verem tudo. Calma aí. Ó. Por enquanto, eu estou assim com a linha de bolinha. Gente, eu tô muito apaixonada. Sério. E minha coleção está assim no momento. Olha. E como eu disse, esses itens aqui, eu comprei todos e paguei R$150 já com frete. O frete foi grátis. Eu tinha R$150 de desconto. Então, assim, tudo pelo site do Privalha. Se vocês quiserem, eu vou colocar o código aqui embaixo que, quando vocês se cadastram, vocês ganham R$50 de desconto com o meu código. Vou deixar o link aqui, que é só vocês clicarem no link que vai ficar na descrição do vídeo. E vocês podem ir lá comprar, aproveitar esse desconto, hein? E é isso, gente. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijão.